Moradores do setor Cândido de Queiroz, em Aparecida de Goiânia, reclamam da situação de uma rua do bairro. No local, a poeira está invadindo casas e comércios e tirando o sossego de quem mora lá na região. O Divino Rufino mostra pra você. Quem vem fazer uma visita a alguém que mora aqui na rua 19, no residencial Cândido de Queiroz, ao invés de limpar o pé pra entrar na casa, tem que limpar, é pra sair. E eu vou mostrar pra vocês agora o porquê. Olha a quantidade de poeira nessa área, gente. Olha a sujeira. E a gente tá sofrendo com isso aqui, ó. Depara que essa casa aqui, ela tá abandonada, não tá abandonada. Olha como é que tá de poeira pra você ver. Essa senhora, a gente sofre muito, muito mesmo, com essas poeiras que tem aqui. Muita mesmo, viu? Seguindo o caminho da terra, da sujeira, a gente chega até a casa vizinha, que é a casa da dona D, que mora aqui no bairro há quase 30 anos. Dona D, a poeira aqui também tomou conta. Tá brabo. Tá muito brabo. Nem sei te explicar. Acorda com pó, dorme com pó. E não adianta pedir. É mesmo que não pedir pra ninguém. E não adianta limpar a casa. E não adianta limpar a casa. Eu tô de idade. Lavo, limpo mais ou menos. No outro dia, tá do mesmo jeito. Dona D, a senhora tava contando que no final do dia a senhora coloca um churrasquinho ali na mercearia, ali na esquina. Só que o povo chega pra comprar, ao invés de farinha em cima do espeto, tem pó, é poeira. Poeira. Em cima da mesa, em cima tudo. Tem a coisinha que eu ponho, o churrasquinho dentro. Tem que vir comprando quase toda hora que a poeira vende. Nós vamos agora até a mercearia, onde a dona D vende o churrasquinho empanado na poeira, praticamente, né? Por que será, gente, que a rua 19, aqui do Cândido de Queiroz, tá tomada pela poeira e pela sujeira, hein? Será que esse terreno aqui ao lado tem alguma coisa a ver com isso? Vamos descobrir. É aqui no cantinho que a dona D faz o espetinho dela. Eu recomendo quem for vir aqui comer o churrasquinho da dona D, vir com uma camisa mais escura, porque a sujeira da mesa, das cadeiras, é grande, viu? Não é por falta de limpeza, não. É porque nada para limpo aqui no Cândido de Queiroz. Vamos entrando aqui na mercearia do Wesley. Olha só, Samuel. Isso aqui é a estufa do salgado. Olha isso. Olha a situação da estufa do salgado. Tem o que aqui? Um pastelzinho e um quibe. As prateleiras, também todas sujas. O Wesley falou que não adianta limpar, gente. Não adianta limpar, porque a sujeira, ela é permanente. Dez anos de sofrimento, dez anos de poeira. A gente fala para o pessoal da prefeitura, vim resolver esse problema aqui e não resolve. A gente chamou o pessoal da SMT para vir resolver o negócio de quebra-mola também, não resolveu. E o sofrimento aqui está aí. Todo dia é poeira e para resolver, nós temos que chamar vocês para dar apoio aqui para nós. Segundo os moradores, o motivo de tanta poeira dentro das casas e dos comércios é essa pedreira aqui, desativada, que hoje é um local que funciona para depósito de entulhos. Empresas privadas depositam entulho aqui. E eles contam, estão todos reunidos aqui, porque eles querem uma solução para essa situação. Eles contam que o movimento de caminhões aqui começa logo de madrugada, né, Wesley? Começa a partir das quatro horas da manhã. O despertador nosso é os caminhões. Nós não dormimos até dez horas, não. Quatro horas nós todos já estamos em pé. E aí passam em alta velocidade e levantam o poeirão. E levantam o poeirão e vai indo até às cinco horas da tarde. Bala só nós do almoço, que eles têm que almoçar. E o que tiver pela frente, leva a poeira. Tudo que levar na frente, tiver um cachorro aí, eles passam por cima. Ele não está nem aí, não. A gente está aqui refém dessa situação que vocês estão vendo aí. Vocês têm contemplado o que está acontecendo aqui. Os caminhões não param. Como o meu vizinho falou aqui, eu moro na esquina. E sou um dos principais atacados aqui. Poeira, nada fica limpo. Quero encerrar essa matéria com a dona Maria da Glória. Vem cá, dona Maria. Dona Maria, eu quero que a senhora conta para o pessoal de casa. Quando a senhora lava roupa e pendura no varal, o que acontece? Muita poeira pega do mesmo jeito. Do mesmo jeito, não recompensa nem lavar. É poeira. Minhas filhas deixam até de vir na minha casa. Estou com saudade de meus netos, porque não está aguentando a poeira. Não fica nem com a gente. É o dia todo indo nesse rojão. E eu tenho um problema de alergia. Eu tenho sofrido um bocado. Muita poeira mesmo. A gente não está suportando essa poeira. Aí é aquela história, né, gente? A poeira provoca problemas respiratórios, atinge a área de saúde, vai para o posto de saúde. Aí é mais despesa para o poder público. Ou seja, um problema vai puxando o outro. Sem contar que é o desconforto para os moradores, para comerciantes. Quem é que tem prazer aí? Olha as plantas dessa senhora. As plantas cobertas de poeira. Não adianta limpar, não adianta lavar. Está tudo cheio de poeira. E para sair de casa tem que vestir a sacolinha no pé, porque é assim que funciona. Sobre essa situação, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia disse que vai mandar uma equipe técnica até o local para realizar estudo técnico de engenharia de tráfego para definir o tipo de sinalização a ser feita no local. Será que vão ter que encher de quebra-molas? Vão ter que fazer alguma coisa? Será que esse depósito aí de material de entulho é legalizado? Será que pode fazer isso? Estou vendo uma reserva ambiental ali. Será que é permitido isso aí? É o que os moradores estão querendo saber. É isso que eles querem saber. É difícil, né?